E aí pessoal, beleza? Bem vindo de mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar trazendo esse banquinho infantil dobrado, com articulação de cabo de vassoura. Beleza? Fiquem com o passo a passo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Beleza? Bora pro vídeo. Pessoal, eu vou estar passando a medida aqui do material para fazer o banquinho dobrado. Beleza? Vamos precisar de duas peças para fazer o assento. Eu usei um pedaço de compensado naval que eu tenho aqui. 14 por 30. Ele tem 2 centímetros de espessura. Duas peças. Depois das travas aqui do pé, ela tem 5 por 25,5. Esse material que eu estou utilizando tem 2 centímetros e 2 milímetros de espessura. Vamos precisar de duas peças. 5 por 25,5. A gente vai precisar também de 4 toquinhos de cabo de vassoura. 4 e 2. 4 e 4. Por 2 centímetros de espessura. 4 pedaços. Que a gente vai usar nas articulações. Um outro pedaço de cabo de vassoura. 20,5. 20 centímetros e meio. Que vai ser da articulação de cima aqui. E o apoio para carregar o banco. 4 peças. Que vai ser os braços. 27 por 7. 4 peças. Que vai ser os 4 braços. E 4 pé. 41 por 7. Lembrando que é a espessura de 2.2. Se acaso a madeira for de 2, então vai ter que ser o toquinho com 4 centímetros. Beleza? Eu vou estar utilizando uma broca chata. Deixa eu focar. Ela é 7 oitava. Ela é a mesma espessura do cabo de vassoura. Mesmo assim eu uso uma lixa rotativa para passar por dentro do buraco se ele ficar pegando o cabo de vassoura. Agora eu vou estar passando as medidas da furação. Beleza? Pessoal, os pés aqui vamos estar marcando 21 centímetros da ponta. 21 centímetros. Centralizado aqui a minha peça tem 7 centímetros. Vai dar 3,5. E aqui em cima nós vamos puxar também uma furação de 2,5 centímetros centralizados. E vamos estar utilizando a broca chata de 7 oitava. Vamos fazer isso nas duas peças. 2,5 centímetros. Centralizado. Depois, outra furação com 21 centímetros. Os braços. Vamos estar fazendo a furação somente. Uma. Marcando aqui. 2 centímetros e meio. Centralizado. 2,5 centímetros. E aí pessoal, os dois braços. 2,5 centímetros centralizado. Nós vamos fazer o furo com a broca chata. Beleza? Pessoal, já fiz a furação, né? De 2,5 centímetros e meio e a de 21. O maior vai ficar pra baixo. Os braços aqui ficou com 2,5. Pra broca 7 oitava. Eu vou estar dando uma lixada aqui. Voltando uns aqui, né galera? Eu troquei a... A escorvinha rotativa. Vamos estar lixando aqui as peças agora. Pra poder entrar o cabo de vassoura. Pessoal, eu tive que alterar o cabo de vassoura. Que quebrou um pedaço que eu fui colocar aqui. Eu já cortei outro. Beleza? Então vamos lá pra montagem. Esse maior, nós vamos pegar um braço e uma perna. Vou pegar um martelo. Fica um braço e uma perna. Ó, ele tem que ficar rindo. Certo? Depois eu vou dar mais uma lixada. Porque ele ainda tá pegando um pouquinho. O outro lado aqui, mesma coisa. Vai ficar um braço pra dentro. Aí se ficou. Vai ficar mais fácil. E uma perna. Vamos deixar a renta aqui, ó. A sua peça, né? Ó, vai ficar. E se mostra. Vamos. Eu vou tá cortando aqui depois pra dar uma arredondada. Beleza? Mas eu só tô dando mostrando. Quer ver? Eu vou já... Aí essa peça é assim. Essa outra perna e esse outro braço vai um pouco de 4.4 centímetros. É, menino. Vai ficar nessa peça dos braços de fora e de uma perna. Desse modo. Do outro lado também. Ó. Os outros dois toquinhos que sobram, nós vamos juntar nas duas pernas. Que é no foro de 21 centímetros. Já vai ficar assim, ó. O outro lado também. Tem que ficar desse modo, pessoal, ó. Aqui com o topo. Um topo de 4.4. Pessoal, aqui não tem segredo, né? Agora nós vamos tá colocando o assento encostado aqui, né? Vou tá parafusando o primeiro nos braços internos. Coloca ele aqui, centraliza. Pontei eles aqui, ó. E vamos parafusando nos braços internos. A trava é a mesma coisa. Vamos parafusar ela na perna interna. Beleza? Pessoal, eu já desmontei aqui, né? Já terei um 45 grau aqui das pontas. Depois eu vou dar uma lixada ali, um acabamento melhor. Agora, nós vamos tá travando essa peça. Do cabo de vassoura que ele tá atravessando num braço e numa perna. Ele tá ao final aqui. Eu bati um pino aqui, ó. Nesse daqui, falta eu bater o pino. E nas articulações das duas pernas, vamos bater um pino também. Eu bati aqui. Nas pernas de fora. Aqui e aqui. Que é para travar o toquinho do cabo de vassoura. Agora vamos tá fixando o assento. Aqui é só centralizar aqui, né? No final da perna. Aqui vamos parafusar ou pinar no braço interno. Aqui vai ser na perna interna. Aqui vai ser na perna interna. Aqui foi nos braços, agora aqui vai ser na perna interna. Braço interno, perna interna. 3,5cm de distância aqui já. Não tá finando por favor? Agora vamos estar fixando o externo, no braço externo. Braço externo e a trava no pé externo. Três e meio a distância aqui da fixação. Na verdade, pessoal, eu já tive montado o banco. Aqui não estava gravando, aí eu desmontei para poder montar de novo. Está aí o nosso banco infantil. Vamos ver que está meio justinho ainda. Agora vamos estar acertando o pé para fazer o corte. Aqui, essa arrepia que eu peguei, ela está com 4,5 cm. Ela dá certinho na quina aqui do pé. Aqui eu vou estar cortando com a tico-tico e já volto, beleza? Aí, pessoal, eu já cortei ali o pé, os quatro lados. E o nosso banco ficou com 34,5 cm. E aí vai de vocês, se quiser abaixar a mão um pouquinho. Vai ter que subir mais a trava aqui. Já parafusei as travas, né? Ele está bem justinho ainda. Está aí, olha. O banquinho infantil. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Beleza? E até o próximo vídeo.